Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum. Lembrando que a TV Saúde Quantum são respostas que eu dou a perguntas que as pessoas deixam toda segunda-feira. Então se você tem alguma pergunta que queira me fazer, é só você deixar aí abaixo nos comentários que a gente vai selecionando aquelas perguntas que são, digamos assim, que possa atingir o maior número de pessoas, tá? E aí procura fazer uma pergunta bem significativa, quem sabe na próxima TV Saúde Quantum eu estarei respondendo a sua pergunta aqui, tá? Então a pergunta de hoje que eu vou responder é a da Márcia Sá. Ela está fazendo uma pergunta sobre um tema que eu venho falando bastante, por isso eu resolvi esclarecer aqui para você. A pergunta dela é a seguinte, gostaria de entender mais sobre constelação familiar. Ora Márcia, a constelação familiar é um método que foi desenvolvido pelo alemão Bertin Helling, hoje conhecido mundialmente, esse trabalho dele vem se expandindo cada vez mais. E eu conheço bem de perto, primeiro porque eu participei de várias experiências dessas constelações e eu cheguei a fazer dois módulos da formação internacional com um alemão, com um casal alemão, discípulo do Bertin Helling. Não continuei em função da minha agenda, mas assim, tenho amigos consteladores e aí tenho um conhecimento, digamos assim, razoável desse tema e da importância que ele tem. Então a constelação familiar também, chamada de constelação sistêmica, ela está voltada a você compreender o que ocorre, quais são as leis que regem os sistemas, sejam os sistemas familiares, sejam os sistemas empresariais, seja o meio que você está. Então é muito lindo esse trabalho porque ele vai mostrar que num sistema, vamos pegar um sistema familiar, por exemplo, ele é regido pelas ordens do amor, é essa a conclusão do Bertin Helling. Então o que ali existe é uma necessidade de haver uma ordem, existe uma necessidade de hierarquia, existe uma necessidade das pessoas estarem no seu lugar de honra. Então há uma necessidade das pessoas se sentirem pertencendo àquele sistema. Daí que quando uma pessoa é excluída do sistema, esse sistema tende a se perturbar. Então há uma necessidade de pertencimento, das pessoas se sentirem acolhidas e pertencendo àquele sistema. A outra questão é o que a gente chama também na física quântica, no meu livro Princípios Quânticos no Quotidiano, eu falo também, tem um capítulo que eu falo sobre constelação familiar e eu comparo com os princípios da física quântica, do que acontece no interior do ático. Então um dos princípios é chamado de autoconsistência ou autocoerência. Ou seja, você no seu círculo familiar, você está ocupando o seu lugar de honra? Você está no seu lugar de verdade ou você está ocupando um lugar que não é seu? É aquela história que às vezes o pai não tem autoridade suficiente e aí o filho começa a agir como se fosse o pai da família. ou a mãe não tem autoridade e a filha começa a agir como se fosse a mãe. Há uma troca, uma inversão de papéis, percebe ou não? Então o que acontece? Esses sistemas que há papéis invertidos, onde as pessoas ou uma única pessoa está fora, não se sente no seu lugar de honra, isso significa que esse sistema está perturbado. E quando o sistema está perturbado, ele manifesta dentro dele alguma forma de doença, alguma forma de enfermidade. Então um indivíduo que vem dentro do sistema e adoece, por isso que ele está denunciando o sistema de alguma forma. Então as crianças são muito craques nisso de denunciar o sistema familiar. Então é muito comum como a criança adoece com muita frequência, ela está denunciando que tem dentro do sistema algo fora da ordem. Tem alguém que foi excluído do sistema, entendeu? Tem algo que precisa ser organizado energeticamente. Tem alguém que está fora assumindo um papel que não é seu, entendeu? Então a constelação familiar é uma prática sistêmica onde o constelador vai exatamente contribuir para que as pessoas tenham clareza e que as pessoas sejam colocadas no seu lugar de honra. Quando isso acontece, o sistema se readequa energeticamente e as coisas começam a fluir de uma nova maneira, tá certo? Então eu recomendo que você dê uma olhada numa entrevista que eu fiz com o Décio Fábio, que é um médico, né, que hoje é um dos pioneiros da constelação familiar no Brasil. Ele trouxe aqui o Bert Helling várias vezes aqui para o Brasil e eu fiz uma entrevista com ele muito significativa. Ele também participou do último Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, fez uma palestra brilhante. Eu recomendo que você dê uma olhada lá para você conhecer um pouco mais, tá bom? Então recomendo também que se você tiver um interesse genuíno por esse trabalho, que eu recomendo para qualquer pessoa, para autoconhecimento, para autotransformação e para a cura do sistema, de repente veja aí na sua cidade um constelador que tenha de confiança, tá? Que possa fazer um trabalho de qualidade e quem sabe você fazer uma constelação para você conhecer de perto e contribuir com o seu processo aí de transformação. Se gostou, deixa aí o seu comentário, deixa a sua curtida e se inscreve no nosso canal para estar recebendo essas informações diárias, tá? Toda segunda-feira eu estou aqui respondendo uma pergunta na TV Saúde Quântica e todo dia tem uma sacada quântica que são reflexões novas que eu faço diariamente aqui para vocês. Um grande abraço e até a próxima segunda. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!